Pantyakocha Siddhanta Pantyakocha Siddhanta Pantyakocha Siddhanta Pantyakocha Siddhanta Pantyakocha Siddhanta Chegamos a Pantyakocha Siddhanta Na verdade a palavra Siddhanta para isso nem é uma palavra muito, digamos assim usada Mas ele é um princípio importante dentro do não vou dizer nem necessariamente do Yoga vamos chamar isso também de Cultura Védica o Yoga depois desenvolve isso mais com a parte de Chakras ok, mas existe uma uma reflexão muito importante dentro da Cultura Védica que é o que que é real real entenda-se como confiável, seguro e permanente o que que realmente existe e essa palavra vai ser Sat Sat a gente pode em português, digamos assim esticar ela para como é confiável abrangente recorre recorrível no tempo você consegue acessar ele em qualquer lugar qualquer espaço, qualquer tempo ele é infalível nesse sentido de que ele é seguro ele é um porto seguro ok então dentro desse processo a resposta ela vai digamos assim passando por determinadas áreas e falando bom isso daqui se sustenta se eu chacoalhar fica de pé a primeira pergunta que é colocada é esse corpo ele é minha verdadeira natureza? aí a questão é mais ou menos o seguinte bom esse corpo ele muda ao longo do tempo e existe uma sensação de que quem está observando essa mudança está mudando muito menos ou não está mudando do que o corpo em si então essa capacidade de você ver uma mudança a partir de um lugar que parece que está fixo de alguma forma gera a seguinte resposta então esse corpo físico esse corpo que é construído a partir de de até só essa parte importante esse corpo que é construído a partir de comida ele parece não ser a minha verdadeira identidade por quê? é importante entender a justificação epistemológica disso porque existe um elemento estável de observação sobre a instabilidade observada nesse corpo de Ana que é aquilo que come e é comido essa camada da existência ela é pouco segura para me trazer um estado profundo de tranquilidade de paz ok? então a primeira se eu encostar em mim a primeira coisa que a minha mão vai pegar é o Ana Maia Coxa o quanto que essa camada ela é suficiente segura para eu me ancorar ali e falar esse é meu porto seguro a resposta é bom essa camada ela é um pouco perigosa de eu botar tanta, digamos assim investir tanto nela aí qual é uma outra segunda camada que eu tenho de existência dentro desse dessa visão? é uma camada de vitalidade se você observar tem dias em que você tem o mesmo corpo o mesmo músculo o mesmo sistema digestivo etc e tal e tem dias que ele está com muito mais vitalidade e tem dias que ele está com menos vitalidade então se essa coisa que é capaz de observar se essa consciência observante ela é suficientemente estável segura e ao ato de observação dela é suficientemente instável e inseguro esse corpo de vitalidade esse corpo de prana ele talvez também seja uma resposta inadequada para algo que eu possa dizer com segurança sim sempre isso é isso isso daqui você chega lá todo dia 7 da manhã aquela pessoa está surfando todo dia você chega lá essa pessoa está de alguma forma vendendo coco sabe aquela pessoa confiável que você fala eu posso ir de olho fechado lá que eu sei que aquela pessoa vai estar lá com que que aonde que eu posso amarrar o meu jegue e ficar tranquilo ok que não vai bater um vento não vai ser apropelado etc então a gente passou dois duas opções a terceira opção é existe uma camada de identificação que vai para além da identificação com esse corpo formado de comida para além da identificação com o estado de vitalidade existe um corpo formado por emoções esse corpo ele gosta e desgosta ah hoje eu gosto de água no copo de cobre ah hoje eu gosto de botar negocinho na testa ah hoje eu gosto de ter florzinha não sei o que ah hoje eu não gosto de água no copo de cobre ah hoje eu não gosto de perder tempo botando negocinho na testa ah hoje eu não gosto de ter que ter não sei o que de orquídea porque morre porque tem que regar porque é um saco não sei o que etc esse corpo de gosto e não gosto ele pode gostar de sensações de emoções de sentimentos de pensamentos e tal mas ele basicamente vai te responder com duas opções ou gosto e quero perto de mim ou desgosto quero para longe de mim esse corpo essa camada de existência ele é suficientemente seguro para eu amarrar meu jegue nela e falar fica ai que está tudo tranquilo você sempre vai dar o mesmo parâmetro talvez não essa camada do gosto e desgosto ah eu não vou ficar casado contigo porque agora eu não gosto mais de você ah eu não vou ficar mais no meu emprego porque eu não gosto de você ah não sei o que etc e tal se eu falar de casamento que gosto e não gosto é fácil da gente relação com família e tal é riquíssima com gosto e desgosto certo? então nesse contexto tal qual a chama pegou um vento ali e apagou as vezes você ficar muito a tua existência nesse tipo ah eu gosto disso então eu sou isso ah eu desgosto disso então eu não sou aquilo talvez seja arriscado até aqui estamos bem estamos tranquilos chegamos no mano maia coxa está todo mundo ok não pegou ainda necessariamente no pé forte de ninguém até que a gente chega no bastião da cultura ocidental que é penso logo existo código ergo sum a tradução adequada é questiono logo consigo justificar a minha existência não sei quanto que vocês estudaram Descartes ou não mas existia uma grande questão no Descartes que é como é que eu sei que eu existo? e dentro da resposta dele chegou-se o momento aonde ele questionava o demônio lá da cabeça dele e aí ele conseguia digamos assim justificar pra Deus essa parte é dita que ele existia porque ele conseguia questionar o demônio da cabeça dele que podia estar iludindo ele etc certo? e aí depois o Nietzsche virou e falou a gente não precisa mais de Deus na filosofia ele já era a gente consegue justificar a nossa existência sem precisar de Deus logo Deus está morto mas essa questão do como que eu justifico a minha existência na cultura ocidental ela vem a partir da razão a filosofia garante que você existe ok? você seguramente existe porque você racionalmente consegue escrever um tratado de Kant ou de qualquer coisa que seja e ali você consegue provar que você existe e pronto acabou está tudo resolvido vai pra casa acabou o filme sendo que dentro do yoga as pessoas falam veja bem o quanto que o certo e errado vareia ao longo da variância da variedade do variado do tempo muitas vezes muda aquilo que é absolutamente certo na tua vida num determinado momento às vezes depois um monte de coisa acontece passa um covid ali e chacoalha muitas estruturas do certo e do errado e do isso e do aquilo quando que na vida você ia acreditar que uma pessoa virasse e falasse em 2020 o mundo vai andar de máscara de Scorpion de Mortal Kombat e aquilo dali você vai ter que entrar no mercado com isso senão você não entra as pessoas vão falar não, em 2020 o mundo vai acabar isso é mais fácil de acreditar do que essa história das máscaras então dentro da dentro dessa busca existencialista a resposta de que você é a tua manifestação densa corpórea tangível difícil disso ser seguro de ancorar o seu ser existencial você é o seu corpo de vitalidade você é o seu corpo de energia cinética você é o seu corpo respiratório mais ou menos isso também do ponto de vista de Sat isso não é Sat isso é Sat isso é instável é que nem você querer botar a âncora na água vale a pena você achar que o teu barco vai ficar ancorado com a âncora na água não, ela precisa de uma terra para você ancorar onde que eu vou ancorar esse barco da existência ah, então eu vou ancorar nas minhas emoções é, mas ao longo do tempo se você olhar na tua vida cinco, dez anos atrás você sentir as coisas de uma forma diferente isso também é a Sat ah, então o que que sobrou? só sobrou a razão puta merda mas a razão também é a Sat então fudeu certo? do ponto de vista ocidental cara, fufu porque você não tem alma para você ancorar a sua existência desde que a nossa filosofia nossa psicologia limou a alma do banco de potenciais elencados para ser a base onde a sua âncora vai existir você ficou tendo que dar uma engambelada ali na razão só que para o yoga ele não para a cultura védica ela não tem essa digamos timidez de falar o seguinte a alma existe tá? a cultura védica para esse estudo de busca existencialista o anamayakosha o pranamayakosha o manamayakosha e o vignanamayakosha que a gente poderia traduzir ele como corpo crítico crítico é uma palavra em português melhor do que intelectual para além dessas dimensões da existência humana a existência transcendental é a existência que você em qualquer lugar do planeta em qualquer momento da existência você pode acessar ela e ela vai ser exatamente a mesma coisa você pode chamar isso de luz divina você pode chamar isso do papai do céu você pode chamar isso do espírito santo você pode chamar isso de axé você pode chamar isso cara de ti você pode chamar isso do que for dentro da cultura védica isso era chamado de brahman até aprendi a pronúncia certa brahman mas se isso não tiver nome dentro do judaísmo ou se você não importa existe um fenômeno existencial que é seguro para além da cultura para além do espaço para além do tempo é isso que garante a existência dentro dessa visão filosófica isso vai ser chamado de ananda maia coxa por favor não chame isso de um estado miserável ok o nome dele não é ananda é ananda ok essa dimensão da existência ela faz parte da sua própria natureza o paraíso não vai estar necessariamente à tua disposição quando você morreu o paraíso é um estado de existência aonde para além do que estão acontecendo nos ana prana mano e vignana maya coxa existe um lugar aonde você pode estar sendo amputado estirado lá que nem William Wallace no coração valente ainda assim ali é possível você ter a sua consciência residindo no sagrado templo de deus no coração crístico do não sei que lá cara o nome que você vai dar no atman do puro xotam do não sei o que etc o nome pouco importa mas a vivência ela é exatamente idêntica para todos os seres humanos em todos os lugares do tempo seres não humanos se cachorro tem isso ou não é uma questão que agora a gente não precisa entrar mas do ponto de vista da da investigação ontológica védica os pantiacostas eles são elementos centrais para fundear o processo de saúde psicológica e o processo de saúde fisiológica então o conceito de saúde fundamental ele vem a partir desse questionamento o que verdadeiramente sou eu e é daí que dentro da cultura védica está o panchacocha mas dentro do da cultura tântrica não a tântrica do sexo drogas em rock and roll de hoje em dia mas dentro da cultura shaiva dos chakras etc isso vai ter uma outra conotação por hora a gente não precisa entrar muito nisso mas precisa ter essa essa âncora encostando na terra na areia ou qualquer coisa que seja e ali o barco ficando seguro existo porque a consciência que existe é o que dignifica a existência enquanto existente kuma? assisti de novo vamos ver os comentários namastê a o a a a a a Legenda Adriana Zanotto